Música Hoje é ele, se diga onde eu tô, diga homem, vá lá Fazendo feira lá no supermercado Que conversa é essa? Eu tô na festa de Wesley Safadão e eu vou pedir ele em casamento, viu? Se ele não casar, eu vou pressionar ele com o povo Você vai ver, você vai ver Bota pra dentro Eu laceio Sucesso, dois anos, eu tenho certeza que o povo vai cantar comigo Simbora, maçará Baratás Garcia E aí Acó Agatha e Doido Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. 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 Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Legenda por Sônia Ruberti